Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo de reconstruir no Hytale Dessa vez a arte que ganhou foi a arte 1 né, que é aquela arte do portal e tal E eu tentei reconstruir aqui no Minecraft pra vocês Começou aqui o vídeo já eu pegando um bloco totalmente errado Eu peguei o Monster Egg Brick Que não é, você não pode pegar isso Você não pode pegar esse bloco, você tem que pegar o brick normal Pra poder fazer a base Aí eu tava tentando fazer galera o portal do Aether Só que ele tava bugando com os shaders Ele não ficava aquele portal bonitinho azul Porque eu queria fazer um portal certo né Só que aí deu tudo errado esse negócio do portal Eu baixei o Aether só pra poder colocar o portal E ficou ruim o portal Eu tô tentando fazer aí a base, pra vocês que estão vendo Tô tentando fazer a base de como vai ficar A imagem que ganhou foi essa galera, que pode ver aí na tela agora Essa imagem ela ganhou por mais ou menos uns 20 votos Eu fiquei chocado por mais ou menos 20, 20 pessoas votarem nessa imagem E mais outras 20 votarem na outra Aí vocês podem ver que eu tô tentando fazer a base Comecei fazendo tudo de brick, porque eu queria ver como que ia ficar de brick Cara, ficou muito bonita a textura do portal Só que tipo, não deu certo galera, não deu certo Não brilhava, não fazia nada legal Ficou muito, fiquei muito triste Aí eu tomecei já a trocar o chão Esse bloco que eu tô usando é o bloco de areia lá do atum Dois mod de dimensão no mesmo mod de pé pra poder fazer isso, hein E eu tinha feito das proporções erradas galera Porque o Aether, ele tem assim, ele tem blocos que são quebrados ao meio E eu fiquei muito chocado quando eu vi isso Porque eu não sabia que bloco que eu usava Aí eu simplesmente fiz a proporção errada Você pode ver que tá toda a gente errada o portal Que proporção tudo errada Porque eu achei que não tava funcionando Aí ó, já cortei, arrumei e agora tá a proporção certa Vou colocar umas slabs de cor diferente, né Tô testando slab aí, porque ele tem umas slabs de cor diferente lá E tô testando Cara, essa corteção ela foi bem complicadinha de fazer Na minha opinião, não foi uma construção fácil de fazer Porque a da biblioteca foi muito simples Essa aqui galera, eu tive que usar muito bloco Eu cortei esse vídeo umas duas vezes Só pra poder instalar mod Porque eu não tava achando o mod certo Tipo, eu fiquei muito puxo Porque eu não achava o bloco Tipo assim, nossa, eu já pensei, foi complicado Eu pensei em alguns blocos Tipo assim, eu pensei pra fazer o portal Tem um bloco dentro do Earth Magic Que é um mod Minecraft Ele é um bloco totalmente azul Que parece um portal Eu pensei nesse bloco Que ele chama Magic Wall Só que não tem Earth Magic pra 1.12.2 Simplesmente não tinha esse mod, cara Eu fiquei completamente louco Eu fiquei completamente louco Porque não tinha esse mod Aí eu comecei a fazer o teto, né Que é do mesmo jeito que o chão Achei super chique Porque esse aí brilha E aí eu achei isso Eu achei isso Se chama Blue Cave Crystal É bonito? É bonito? Não É mais ou menos Ele é bonito, galera Só que ele não tem Aí, tá vendo? Não tem iluminação No meio dele fica essa cor estranha Eu achei estranho Pode perceber que eu penei Pra fazer esse portal Eu penei Pegar meu café aqui rapidão Aí eu dei outro corte Que aí eu já fui Já arrumei Já tô arrumando a parede Tô trocando os Monster Stone Egg Por Undersite Brick Que é É o brick de Undersite, né Que é a pedra de Andesito E ela tem um farming brick Ela tem uma tipo As rachaduras delas São mais diretas Ah, vocês podem perceber Elas são mais bonitas Até de ver Aí eu trocando Eu troquei os Monster Egg Por Undersite Pra fazer aquela parte de baixo E aí eu comecei a trocar Um pouco por Moss, né Porque tinha muita Moss bonita Lá no Chisel E tem muito de Moss Aí eu fui tentar procurar Um bloco pra parte de baixo Eu juro pra vocês Não tem Eu juro pra vocês Não tem um bloco Fica bonito na parte de baixo Fica tudo feio Tudo feio Essa parte eu tive que Daqui a pouco eu vou cortar Porque eu tive que instalar O Twilight Forest Eu não ia conseguir terminar Essa construção Se eu não instalasse o Twilight Forest Eu fiquei completamente 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 Absurdo Porque também não tinha Um bloco de cima Não tinha um bloco de baixo Não tinha um bloco de cima O que que eu ia fazer? Ignorei isso e troquei os blocos Ignorei isso e troquei os blocos Aí depois eu pensei, né Hum, vou instalar o Twilight Forest E depois eu instalei o Twilight Forest mesmo Aí galera Vocês podem ver, né Que eu tô Agora eu dei a louca do portal Porque esse portal Tá ficando muito ruim Nossa, eu vi pra vocês Não tava legal de jeito nenhum Eu não tava conseguindo Lejar esse portal bonito Aí eu vi que era um bloco pra trás Era um bloco pra trás Cortei o bloqueio Um bloco pra trás Arrumei o portal E aí eu já tava instalado O Twilight Forest Pra poder usar um bloco Um Fuck Bloco Que é o Naga Block Ele não é muito parecido Com o bloco de Hytale Mas é o único bloco Que eu achei Que parecia O bloco De Hytale Cara, foi triste Fazer esse portal Foi triste Fazer esse portal Nossa, eu vi pra vocês Essa construção Foi triste Por que vocês não voltaram No deserto? Por que vocês gostam de universo? Eu falei Eu não sei Coloca nos comentários Aí tipo Eu penso assim Eu arrumei aí Coloquei mais Na hora de vegetar Isso aí Também foi difícil Daqui a pouco Vocês vão ver eu Tentando vegetar Esse negócio Tipo O Naga Block Ele fica legal Sabe Aí eu fiz um caixote Todas as construções De Construir no Hytale Já que eu tô tentando Tirar foto Ela fica estranha Por fora Fica estranha Aí eu coloquei O Naga Block O Naga Block Ele faz o corpo da Naga E tipo Vocês podem perceber Que ele tem essa Tipo um osso No meio Mas não é um osso É só pedra mesmo Aí o Naga Block Ficou da hora Confesso Aí eu vi que eu fiz Tinha feito um negócio errado Tinha feito um negócio errado Aí eu já arrumei Cortei Porque eu não achava bloco Aí eu fui Coloquei o Prismarine mesmo Não ficou ruim Ficou bonitinho o Prismarine Aí tem umas partes Dessa construção Que o bloco muda Que é só uma faixa Ele tem uma faixa de bloco Já não tava gostando mais Já tinha ficado triste Já tinha colocado O Time 7.0 Já tinha Nossa Eu juro pra vocês Eu pensei em desistir Isso aí Burlar o sistema de votação E fazer a outra Porque tava difícil demais Aí tipo Aí Eu só tinha duas Duas vinhas Só tinha do Atum E essa Fui procurar mod de vinha Não achei também Aí eu deixei Vai Vamos essas duas mesmo Gente Eu juro pra vocês Foi triste Porque eu não tava achando mod Tinha umas bush Tinha umas bush Legal Tá vendo Essa aí Essa aí A Mahogany É bonita Essa outra Eu não tava pegando Porque não era terra E eu não queria trocar Tipo Ficou legal Essas bush Porque elas tem Alguns métodos de crescimento Depois eu tive que tirar tudo E colocar de novo Porque elas já tinham crescido Até o máximo Tá Tipo Prontinha Aí ficou 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 agradável Os olhos Ficou agradável Ficou agradável Tirei metade Essas plantações Também Porque tava ruim Fui ver se ela crescia Que eu queria que ela crescesse Não crescia Fiquei triste Não crescia Fazer o que? Fui pegar uns esqueletos Esse esqueleto Cara Foi O que mais apareceu Foi os esqueletos Do DecoCraft O DecoCraft Tem muito bloquinho Que não tem funcionalidade Mas que é bonito Um desses blocos É o esqueleto Esse esqueleto aí E é bonito Cara Que eu consegui Eu tava procurando estátua Não achei também Tinha essa aí Eu procurei mod De estátuas góticas Também Não achei Aí Já desisti da estátua Já falei Ah Foda essa estátua Aí já Uma parte que eu já cortei Que eu já tava tentando Refazer o portal Eu juro pra vocês Foi 17 minutos Fazendo esse portal Esse vídeo Deu uma hora de gravação Uma hora É louco É louco Uma hora de gravação Aí eu cortei Pra vocês não verem tudo isso Porque meu Deus Era muita coisa Aí eu comecei a colocar Sea Lantern Que eu não sei porque Esse bloco parou de brilhar Ele sempre parou de brilhar Botei o chefe Ele parou de brilhar Fiquei triste Aí tipo assim Esse Magic Ele não mostra Que tem outro em trás E tudo que eu tentava fazer Ficava feio nesse Magic Wall Tudo Tudo Não No Magic Wall não O negócio aí Esqueci o nome Tudo que eu tentava fazer Ficar feio Aí eu vi Que eu trocando o horário Ele brilhava Cara eu vi Quando eu vi que eu trocava o horário Ele brilhava Ele fazia sombra Eu fiquei completamente feliz Eu fiquei completamente feliz Porque eu sabia o que eu ia fazer Eu sabia o que eu ia fazer E ó Você pode perceber Que eu depois Eu coloquei um super Mega portal do Nether Ali atrás Vocês vão ver daqui a pouco Eu vou dar um corte também Aí tipo assim Aí eu já comecei A apelar pro Arquitetura e Craft Porque o Arquitetura e Craft É um mod que me dá raiva Porque Não dá pra quebrar os blocos Desse negócio Você erra Você quebra tudo Mas ó Já quebrei ali Eu Porque Tudo Tudo Olha aí Olha aí Tudo nesse bloco Ele é Minimamente calculado Pra você não quebrar ele Aí eu vi que tava legal Tava ficando parecido Depois eu vou dar um corte Vocês vão ver que eu já vou Começar a moldar isso aí Mano Porque olha isso aí Olha isso aí Eu quebrei umas 20 vezes O mesmo bloco E não quebrei o bloco Do Arquitetura e Craft Aí você pode perceber Que eu tô vendo Como vai ficar Vai ficar um tempo assim Eu tenho certeza Se eu não cortei Vai ficar um tempo assim Porque Mano Foi muito tempo Foi muito tempo Pra tentar acertar A posição disso aí Aí eu fui pegar o polish Que eu ia fazer com essa aí E cortei pra mesinha Cortei pra mesinha Comecei a trazer na mesinha E essa mesinha Do Arquitetura e Craft É bem legal Você consegue fazer umas coisinhas Bem divertidas com ela Gente Acabei de derrubar meu café E ele molhou tudo aqui Mas vamos continuar narrando Que a gente é profissional Aí o que aconteceu Aí ó Tá tudo Aí pronto Já cortei Já tá tudo pronto ali Como vocês podem ver O negócio já cortou E eu comecei a fazer a statua Sim Ia ter o cara Aí eu fiz lá De rar loja Aí eu comecei a fazer a statua Gente Isso aí não foi legal Eu juro pra vocês Eu troquei Coloquei qualquer nome Eu ia botar a skin Do Vinicius XIII Mas esse Vinicius Era um Não sei que Vinicius Era esse Aí eu fui Coloquei essa skin mesmo Tipo Não ia mudar muita coisa Porque eu ia colocar uma armadura nele Pra parecer a do Hytale Mas acabou parecendo Nada a ver com a do Hytale Porque eu não achei a armadura Com a da partida Com a do Hytale Agora pensando aqui Eu lembrei de uma armadura Que podia ficar muito boa Mas eu pensei agora Aí vocês podem perceber Que eu coloquei errado Porque eu coloquei no bloco Da Arquitetura e Creft Eu falo pra vocês Esse mod não é de Deus Ele é da hora Ele é da hora Mas ele não é de Deus Aí tá certinho Aí tá arrumando Coloco Tô arrumando a skin dele Certinho E ficou Ficou aí Eu vou pegar a palette Né Palettes A linda palettes Pra dar uma pintura nele Né E eu vi que A skin tava perfeita Tava escura Eu adoro skin escura Que sei que ela não parece Aí eu peguei Essa armadura do Towncraft Que ela é bem modelada A armadura é bem modelada Ficou bonitinha Eu não vi que ficou feio Ficou feio Problema seu Aí o que aconteceu Peguei aí Um machado do Aere Né Que eu vi que teve funcionalidade Pelo menos Que esse machado é parecido Tirei a chuva E cara Eu curti Eu juro pra vocês Eu achei legal Achei difícil fazer Aprendi muita coisa Aprendi a ter mais raiva De bloco do Minecraft Mas o que aconteceu Ficou legal Ficou interessante Eu ainda acho Que eu vou mudar O portal lá atrás É vou mudar Fiquei fazendo uns testes Né Pra ver que tava legal Tudo mais Quando Quando vocês tão vendo Parece que é mal fechado Mas quando eu construo Eu Dá pra perceber Que não é fechado Aí eu fico triste Porque não tá fechado Mas é Tá legal Aí ó Tá vendo Eu já fiz o portal Do Medra lá atrás Tô arrumando agora A iluminação trocou Tô arrumando aí certinho E galera Já tá mais pronto Já tá pronta Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Dá um apoio Gente Dá um apoio Pra mim Sério Tô chegando a mil inscritos Sou canal pequeno Mas eu trago conteúdo Tô mostrando como ficou aí Ficou rapidão Meu Deus do céu Mas espero que vocês tenham gostado Galera E foi isso Não se esquece De se inscrever Seguem nas minhas redes sociais Se vocês quiserem Mandar uma mensagem Falar alguma coisa E vota aí galera Vota um Ou vota dois Pra Cinco sete 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 Que eu sou político também Vota um Ou vota dois Aí nas redes Que estão aparecendo Na tela Que eu não decidi ainda E eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Dá o like Comenta o que achou Comenta o seu voto aí Comenta o seu voto É sério E é isso galera Até a próxima Giovanni Fui Tchau